Ao longo do conflito na Ucrânia, tem se percebido um aumento dos ataques bem-sucedidos de drones aéreos e de mísseis ucranianos contra as principais posições russas ao longo da Crimeia e das áreas circundantes e dentro da capital Moscou. Isso aniquilou o moral do Kremlin, tanto a nível político quanto militar. Resumindo, os ataques ucranianos dentro do coração da Rússia mostraram a fragilidade dos sistemas defensivos do país para conter os sistemas pequenos, frágeis e lentos, mas que causam danos psicológicos e físicos notáveis. Usando uma combinação de mísseis e cruzeiro Netuno, drones aéreos e até sistemas de longo alcance de origem americana, como aos Atkins, as forças ucranianas reduziram a pó alguns avançados sistemas de defesa aérea da Rússia ao longo da Crimeia. A principal espinha dorsal da logística e de pronto emprego do exército russo. Os danos contra os sistemas de defesa aérea resultaram em bilhões e bilhões em prejuízos. O Kremlin melhorou a sua defesa aérea ao longo das rotas até Moscou, além de criar um perímetro de defesa robusto dentro da capital, com sistemas S-400 de médio a longo alcance e Panzer S-1 de curto alcance. Sinceramente, isso reduziu algumas ofensivas aéreas, mas não foram 100% eficientes. No final de agosto de 2023, o ministro da Defesa russo, Sergei Chuigo, viajou para uma fábrica do fabricante de sistemas de defesa aérea Almazantê para inspecionar sua produção de artilharia, enfatizando para a empresa a importância do trabalho 24 horas por dia. A fabricante poderia ser qualquer uma dentro do escopo de alta produção de sistemas tecnológicos da Rússia, principalmente por produzir os sistemas antiaéreos mais notáveis, o S-300 e S-400. No entanto, na época, chamou a atenção o fato do ministro Chuigo não mencionar o mais novo sistema de defesa antiaérea, considerado o mais eficaz e imbatível, contra qualquer sistema aéreo existente, o S-500 prometeu-os. A Rússia procurou desenvolver o S-500 como meio de combater as armas hipersônicas e seria capaz de chegar mais longe no território inimigo. A intenção é abater ameaças a um alcance de 600 quilômetros, enquanto as versões S-300 e S-400 podem atingir, dependendo do míssil, entre 150 a 400 quilômetros, respectivamente. Em 2018, o presidente russo Vladimir Putin apelou a produção em massa do S-500, mas até então a fabricante não correspondeu às ordens presidenciais. Isso se deve ao curso da pandemia e das sanções ocidentais iniciadas após 2022. A Rússia pode multiplicar a produção de imensas de defesa aérea da série primária do S-400, principalmente imensas da família 48N6, pois são produtos tecnológicos com dependência mínima de componentes estrangeiros. Quanto à produção dos próprios complexos antiaéreos e radares, sua produção tem um ciclo longo e depende do fornecimento de componentes eletrônicos estrangeiros, o que obviamente não permite que sejam produzidos 24 horas por dia. E quem são os maiores fornecedores desta tecnologia atualmente? A própria China. Para se ter uma ideia, a fabricante Almazan Tei está enfrentando problemas com máquinas, ferramentas e escassez de componentes. A produção interna até aumentou em 2023, mas não há trabalhadores suficientes. O desenvolvimento de capacidades de defesa aeroespacial tem sido um componente importante do Programa Estatal de Armamento da Rússia desde 2020. O programa pretende levar ao destacamento de 100 batalhões, que incluem 800 lançadores compostos pelos sistemas S-350, S-400 e S-500. No âmbito da última interação do Programa Estatal de Armamento da Rússia, também conhecido como GPV-2027, os fundos serão destinados à produção do S-500 Prometeus. A interação anterior do GPV-2020 expôs esforços para criar, produzir e manter equipamento militar. Diante desse cenário, já sabemos por que não estamos vendo o S-500 em ação na Rússia, que sofre periódicos ataques aéreos no interior do país. Como funciona o sistema e quando a Rússia terá em mãos à medida que novos armamentos de longo alcance e de aeronaves mais combativas chegam para a Ucrânia? Como já sabem, fui penalizado pelo YouTube por conta dos temas sensíveis tratados aqui. Conto com o seu apoio em meu novo canal ou analíticas. Deixem o link aqui nos comentários do vídeo. Se inscreva e ative as notificações. E você também pode ajudar com o Pix para o canal. A Rússia começou a desenvolver o S-500 em 2010. Em 2011, a Rússia revelou planos para duas novas fábricas para produzir o S-500, sendo inauguradas em 2016. Um sistema S-500 está avaliado entre 700 milhões a 800 milhões de dólares na cotação de 2020 e até 2,5 bilhões de dólares na cotação de 2023, com as sanções e déficit de componentes. Existem relatórios apontando que o primeiro Exército de Defesa Aérea de Mísseis da Rússia, para fins especiais, cuja missão principal é a defesa da capital Moscou, recebeu seu primeiro sistema S-500 em 2021. Porém, o sistema chegou em uma configuração reduzida, que não atendia todos os requisitos da força de defesa, especificamente a falta de mísseis exoatmosféricos contra sistemas balísticos. As informações disponíveis sobre o S-500 indicam que ele pode derrotar ameaças a um alcance de 600 quilômetros a uma altitude de até 200 quilômetros. Mas a mídia russa informou em 2023 que o alcance do S-500 está próximo de 500 quilômetros e pode atingir uma altitude de até 100 quilômetros, sendo considerado até mesmo por Moscou como superior ao sistema antibalístico americano Terhad de alta altitude. O S-500 pode dançar vários mísseis interceptadores, incluindo o 40N6M para uso contra aeronaves e mísseis de cruzeiro, e os novos 77N6 e 77N6N1 para combater mísseis balísticos ou satélites. O 40N6M tem um alcance de 400 quilômetros, enquanto os interceptadores da série 77N6 podem atingir um alcance de até 600 quilômetros. De acordo com o Maxine Starshack, em 2014, os relatórios notaram que o S-500 lançaria mísseis 77N6H e 77N6H1. Desde então, o desenvolvimento do primeiro foi confirmado, mas relatórios do último, destinado a ser capaz de destruir satélites em órbita baixa da Terra e apresentar uma algiva nuclear de baixo rendimento, não está claro. É verdade que nem o S-500, nem o sistema de defesa aérea Abakan, tem alvos na Ucrânia, como os mísseis balísticos. Portanto, a sua produção não é uma prioridade no momento. Isso é parte da justificativa da Rússia, que não revela a clara carência de componentes ativos do sistema e a corrida contra o tempo por defesas mais capazes. O S-500 prometeu-os, nem mal saiu da fábrica e o Ministério da Defesa estuda a viabilidade do Programa Estatal de Armamento na criação do S-550 até 2027. Um sistema antimício e antiespacial, com capacidades de detecção aprimoradas, precoce e maior alcance em comparação com os sistemas S-400 e o S-500. As forças aeroespaciais deverão receber o S-550 até 2025. A Rússia parece estar desenvolvendo uma estratégia de guerra muito diferente e estranha. Digo que assustadora. Certamente a intenção do Krenn é expandir a sua defesa aérea para conter equipamentos mais notáveis, como hipersônicos, mas também alvos exoatmosféricos. E digo mais, estão confiantes em buscar uma configuração assustadoramente eficiente contra qualquer sistema que esteja na órbita da Terra, especificamente satélites, antecipando-se a uma possível corrida espacial com armas posicionadas em satélites. Quem desenvolve tecnologia suficientemente para abater esse tipo de satélites e armas em órbita, sejam contra outros satélites ou contra alvos terrestres, está dando passos muito avançados no atual cenário de guerra no mundo. Já conhecem a loja oficial do canal? São mais de 70 itens em camisetas e outros produtos, e cada compra vai ajudar em muito no meu trabalho aqui no YouTube. Então acesse umapenca.com.br e adquira a sua compra. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Tchau.